Olá pessoal tudo bem? Hoje vocês vão aprender a decorar uma lata para Páscoa Aqui eu já tenho a lata, eu já passei primer em toda a lata, deixei secando, aqui em volta da latinha eu passei fita crepe, porque essa fita crepe vai não passar tinta aqui, porque você abre e fecha a lata e pode sair toda a tinta, então não precisa passar tinta aqui, aqui eu passei uma fita crepe antes de você colocar tinta você sempre faz isso aqui, agita a tinta, então essa aqui é a tinta ocre, me desce o pincel para hidratar ele antes, e aqui nós vamos começar a nossa pintura, então nós vamos vir com a tinta ocre em toda a latinha Aqui eu já dei a segunda de mão, também já sequei, tá, com a tinta off, agora eu vou tirar para vocês verem a fita crepe que eu coloquei aqui na pontinha Essa parte aqui eu falei que não precisa pintar Porque nem abrir e fechar a tampa, se tiver tinta isso aqui vai desgastar, passa a fita crepe que não precisa pintar aqui Então agora nós vamos fazer aqui em volta, eu vou usar tinta marrom E com o pinta bolinha eu vou fazer umas bolinhas aqui em volta da lata Então aqui já coloquei as bolinhas, agora eu vou secar com o secador Eu já sequei as bolinhas, né, que eu fiz com o pinta bolinha, agora eu vou fazer a decupagem Então para a decupagem eu estou usando a cola para a decupagem, eu peguei um outro pincelzinho seco, tá, para passar a decupagem Então eu passo a decupagem aqui em toda a figura Agora eu venho aqui, ó E coloco assim Então você vai com plástico E com paninho, e vai alisar Então você ouviu os cantinhos, tá, para o lado Agora deste lado aqui Ó, eu tenho uma cestinha também, que eu posso estar colocando a cestinha aqui Então eu vou colocar essa cestinha aqui Aí agora você espera secar Aí depois de sequinha, né, que espera um pouquinho a cola secar Aí a gente vai passar o verniz Nesse caso aqui, eu gosto de passar o verniz O verniz, o verniz geral Mas se você não pode com cheiro, tudo bem Você pode passar o acrílico à base de água Mas para a latinha eu acho legal geral Porque você pode passar no pano úmido E na tampinha também, ó A tampinha eu já pintei Então, já fiz as bolinhas Para tampar esse nome aqui, ó O que eu vou fazer? Eu recortei também Um papelzinho escrito Páscoa E vou colocar aqui dentro, ó Esse papelzinho vai estar tampando Então, o nome aqui, ó Prontinho, ó Então, tá aqui a latinha Você coloca aqui para tampar E aqui, eu quero usar Para finalizar Eu quero usar isso aqui, ó Aí você pode usar uma fita O que você tem em casa Eu tenho essa daqui Eu achei bem bacana Que é marrom também, tá combinando E tá aqui, uma ótima lembrança Você colocar o seu chocolate aqui dentro Para de Páscoa Como essa aqui também que eu fiz Olha essa aqui, ó Essa aqui com uma latinha de molho de tomate Tá, ó Eu furei aqui do lado E coloquei ao cinco Então, tá aqui as latinhas Espero que vocês tenham gostado Tá? E boa Páscoa! E aí, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal Ativa o sininho Para quando tiver vídeo novo Vocês vão ser avisado Enche de like Curte a minha fanpage E compartilhe esse vídeo Se inscreva no... Se inscre... É... Isso que eu não quero nem eu Curte a minha... Não Gostou do erro? É...